Olá, meus irmãos. Hoje, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula, o curso sobre o Espírito Santo. Então, hoje é o nosso último dia de aula. Então, eu convido você a gente fazer uma breve oração para que o próprio Espírito Santo nos conduza nesta nossa última aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim do Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós vimos na nossa última aula que toda pessoa humana, ao ser batizada, ela recebe. Além da habitação de Deus na sua alma, ela recebe os dons infusos ou de santificação, que nós falamos sobre ele. Nós recebemos os dons infusos ou de santificação são o temor de Deus, o dom da piedade, o dom de fortaleza ou o Espírito de fortaleza. Ou então, ainda é chamado de dom de coragem, o Espírito de coragem. Nós temos o dom da prudência, o Espírito de conselho, o dom da ciência, o Espírito de ciência, o dom do entendimento ou o Espírito de inteligência, o dom de sabedoria ou o Espírito de sabedoria. E hoje, nós vamos conversar sobre os dons, os carismas do Espírito Santo ou os dons infusos, concedidos a todos os cristãos, concedidos a todos nós por ocasião do nosso batismo. E esses dons, eles são intensificados na nossa crisma. Também são chamados de dons carismáticos ou dons de serviço. Então, aqueles dons que nós vimos são os dons de santificação, aqueles que nos ajudam a nos aproximarmos mais de Deus, a mergulharmos mais nas coisas de Deus, na essência de Deus, naquilo que Deus deseja realizar intimamente em nosso coração. Enquanto que os dons efusos, os dons carismáticos, eles vêm em auxílio à nossa fragilidade. Ele vem como dons de serviço. Então, o próprio Espírito Santo que nos envia, Ele também nos capacita com esses dons para que a gente possa servir a Igreja de Cristo, através dos irmãos. Então, os carismas são, portanto, os dons de poder para o serviço da comunidade cristã. Assim como os dons infusos também são dons de poder. Então, o primeiro dom que nós vamos conversar aqui é sobre o dom de ciência ou palavra de ciência. Os nomes, eles são um pouco parecidos, mas a forma como Deus age através desses dons são um pouquinho distintas. Então, o dom de ciência é como um diagnóstico dado por Deus. Então, quando nós estamos, por exemplo, com febre, a gente se dirige a um médico, a gente vai a um hospital, enfim, a gente já sabe que a febre, ela nos indica uma causa. Alguma coisa está acontecendo. Então, uma vez que a febre por si só e por ela, ela não me diz nada em termos de doença, mas ela é um sinal de que algo não está legal comigo. Não é assim? Então, através do dom da ciência, Deus dá esse diagnóstico de um fato. Então, ele dá um sinal para a gente de que alguma coisa está acontecendo, de que alguma situação ou algum estado de espírito ali naquela situação ou com a vida daquela pessoa. E não só isso, mas ele vai revelando aquilo que ele deseja ir revelando a respeito daquele fato, a respeito daquela situação, a respeito daquilo que aquela pessoa está vivendo. Então, nós temos um exemplo disso na passagem da Samaritana, que é muito conhecida da gente, né? Então, a Samaritana, vocês lembram que Jesus foi até o poço, ele pediu água, existia uma mulher lá, e ele pediu água. E quando a mulher diz assim, se você soubesse, né? Você está pedindo água a uma mulher, e ainda mais Samaritana. Então, Jesus diz assim para ela, mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você quem me pediria? Eu te daria uma água da qual você nunca mais voltaria a ter sede, né? E ele, então, começa a revelar coisas da vida daquela mulher. Então, a Samaritana, ela passa a experimentar a misericórdia de Deus, que levou ela a se arrepender, que levou ela a se converter, reconhecendo Jesus como Messias, além de levar muitas pessoas daquele lugar onde ela morava, né? Daqueles, aos habitantes da Samaria, a conhecer Jesus por meio do testemunho da Samaritana. Então, naquele momento, essa parábola, essa passagem da Samaritana, ela é um exemplo claro para a gente do que é o dom de ciência. Então, o Senhor estava num diálogo com ela e ia revelando coisas da vida dela e isso ia gerando no coração dela um desejo de se arrepender, um desejo de refazer a vida dela e não só isso, mas de proclamar que ela havia encontrado um Messias, né? Ela começou a dar testemunho de toda a obra que Jesus, naquele momento, realizou na vida dela e ela saiu em todos os lugares dizendo Ele me disse muitas coisas a meu respeito, né? Ele revelou muitas coisas e várias pessoas, então, começaram a ir até Jesus e depois disseram Olha, agora nós vimos, né? Nós não precisamos mais do seu testemunho porque nós também experimentamos disso. Nós temos também o dom da sabedoria ou a palavra de sabedoria. Então, a palavra de sabedoria também como dom carismático do Espírito Santo é um dom gratuito de Deus que ele concede, ele dá a graça ao homem inspira o homem a saber como deve ser o seu comportamento em cada situação na sua vida ordinária, no seu dia a dia nas labutas da nossa vida no cotidiano realmente e nas situações difíceis Então, em cada vez que a gente precisa resolver uma situação todas as vezes que a gente está diante de um fato novo Então, Deus inspira o homem como agir e falar de maneira inteligente em situações concretas da nossa vida ou da comunidade do meu grupo de oração ou da minha família levando a decidir acertadamente e de acordo com a vontade de Deus no dia a dia Então, o Senhor vai nos conceder uma sabedoria para tomar as decisões vai nos concedendo a sabedoria para saber como agir nas situações difíceis na nossa vida Eu me recordo que eu estava uma vez no meu trabalho e foi imposto para a gente uma situação que era contra a lei e que era errada e isso exigiria de nós um esforço e um trabalho muito grande E eu então, junto com os meus colegas de trabalho, eu dizia assim Olha, eu não vou me submeter a essa situação Se o meu patrão quiser me demitir ele vai me demitir Quando eu fui em casa que eu cheguei em casa e eu fui rezar Deus me deu a palavra onde ele dizia assim Se te obrigarem a andar mil passos anda dois mil E quando foi no outro dia eu reuni meus colegas e disse Olha, se eu for obrigada a fazer isso que o meu patrão está querendo eu vou me submeter porque essa é a vontade dele para a minha vida Então, naquele momento Deus me concedeu a sabedoria para que eu soubesse lidar com aquela situação injusta com aquela situação que iria exigir de mim muito mais do que muitas vezes eu podia dar E o próprio Espírito Santo por meio desse dom ele vai nos levando a decidir acertadamente E decidir não de qualquer forma mas decidir de acordo com a vontade de Deus E isso acontece não só na nossa vida de trabalho mas acontece no nosso matrimônio acontece na nossa universidade nas nossas relações entre os amigos nas nossas relações familiares na educação dos filhos nos relacionamentos com os nossos irmãos de grupo de oração com os nossos irmãos de comunidade e na nossa vida cristã de modo geral Então, é o dom de sabedoria o dom efuso de sabedoria a palavra de sabedoria é uma orientação de Deus sobre como se viver cristã diante de situações desconcertantes por exemplo então se você quiser anotar você pode abrir a passagem de 1º Reis capítulo 3 versículo de 16 a 28 nesse relato nesse relato vocês vão ver que Deus vai dar o dom de sabedoria pra que a gente possa saber como agir nessa situação que eu expliquei pra vocês também na minha vida também como esse dom de sabedoria Deus me concede pra que eu saiba como falar também então de repente eu tô diante de uma situação não sei como falar então Deus me concede a sabedoria pra que eu saiba como falar Jesus vai dizer aos seus discípulos que não preparem a defesa de vocês quando vocês forem citados em julgamento quando vocês precisarem se apresentar às autoridades não preparem a sua defesa porque o Espírito Santo falará por vocês então o dom de sabedoria vai nos mostrar ou ele vai nos ajudar a falar o que nós devemos falar também o dom de sabedoria ele prepara o nosso coração para receber o ensinamento divino então de repente muitos de nós temos dificuldade muitas vezes de compreender a palavra de Deus e às vezes a gente se se sente retraído e dizer ah não eu não vou ler a Bíblia eu não vou estudar a Bíblia porque eu não compreendo mas Deus nos concede o dom da sabedoria ele prepara o nosso coração para receber o ensinamento divino para receber aquilo que ele tem para nos dizer e também o dom de sabedoria ele vem como fonte de ensinamento segundo a sabedoria de Deus e ele nos faz testemunhar com sabedoria então ele faz nos dar testemunho de Cristo com sabedoria dos dons carismáticos também nós temos o dom de línguas então o dom de línguas é um dom de oração este dom ele vem para nos socorrer em nossa dificuldade de rezar nossa dificuldade de orar muitas vezes nós não sabemos o que e nem como pedir não é verdade então muitas vezes a gente está diante de uma situação que a gente pergunta meu Deus a gente diz para Deus eu não sei nem o que pedir eu não sei nem o que rezar porque a situação é tão dolorosa ou a situação é tão difícil de ser resolvida que eu não sei nem o que rezar e então Deus nos concede o dom de línguas né então ele vem suprir esse dom de línguas ele vem suprir a nossa oração que muitas vezes é fraca que muitas vezes é débil ele vem nos fazer rezar ele vem nos fazer orar mas orar segundo a vontade de Deus então o próprio Espírito Santo que habita dentro de nós e vem nos capacitar a orar de forma divina então muitas vezes eu não sei nem o que pedir então com gemidos inefáveis brotando de lado o meu coração o Espírito Santo que conhece todas as coisas ele então vai através de mim das minhas palavras desse dom de línguas ele vai fazer com que a minha oração ela chegue a Deus com gemidos inefáveis a minha oração a súplica brote do meu coração mesmo que eu não saiba o que pedir mesmo que eu não saiba como pedir então o dom de línguas é um dom que vem para nós que vem em nosso auxílio que vem suprir a nossa oração frágil a nossa oração fraca nós temos também o dom de interpretação das línguas então o dom de línguas também se expressa através de falar em línguas que significa que é um pouco diferente porque a gente através desse falar em línguas nós proclamamos uma mensagem de Deus numa linguagem desconhecida e em seu nome para um grupo para uma assembleia através de línguas estranhas então enquanto que o dom de línguas o dom de oração de línguas vem para suprir a nossa a nossa fragilidade o nosso não saber o que pedir de que forma rezar o dom de interpretação de línguas ele se expressa então uma pessoa que fala em línguas que proclama uma mensagem de Deus em língua alguém então vai suplicar o dom de interpretar essas línguas então ao falarmos em línguas para os nossos irmãos no grupo de oração uma assembleia na igreja quando nós fazemos essa proclamação quando nós trazemos proclamamos uma mensagem de Deus através de uma língua desconhecida então Deus nos concede um dom de interpretar São Paulo vai dizer que toda mensagem de Deus para o seu povo precisa ter tem que ter o objetivo de edificar logo quando a gente vai proferir palavras ininteligíveis é é preciso que quem está me ouvindo compreenda então por isso que é o dom de línguas e interpretação das línguas são dons que se complementam reciprocamente então aquele que fala em línguas alguém da assembleia ou a própria pessoa vai imediatamente ou reciprocamente vai é vai interpretar aquilo que aquela pessoa proclamou em outras línguas então São Paulo ele diz aquele que tem o dom de falar em línguas reze para ter também o dom de interpretá-las porque a gente compreende que quando Deus suscita uma mensagem em línguas é porque ele deseja que proclamar ele deseja que a comunidade seja instruída ele deseja que a comunidade seja edificada por meio daquelas palavras nós temos também o dom efuso chamado dom de profecia ou palavra profética então Deus se manifesta aos homens também através do dom da profecia na nossa oração pessoal isso aconteceu na vida de Abraão na vida de Moisés na vida de Davi então e também através da igreja onde é que nós vimos onde é que nós vemos essas palavras proféticas através de documentos de pronunciamentos oficiais do Papa e também daqueles a quem ele delega esses poderes né então através dos membros do grupo nas nossas orações comunitárias através de um irmão que reza por nós ou que nos seja orientado espiritualmente ou que esteja nos orientando espiritualmente Deus concede o dom da palavra profética né São Paulo ele considera o dom da profecia superior a todos os outros todos os outros dons e ele vai dizer que é superior a todos os outros dons pois reconhece que através deste dom Deus fala claramente e de forma simples porém direta com o homem então São Paulo ele considera que o dom de profecia é a forma clara e direta com que Deus fala conosco isso nós podemos ver se você quiser e quiser anotar em 1 Coríntios 14 versículo 5 aonde ele vai falar sobre este dom de profecia quando Deus fala para o seu povo quando Deus fala para nós através do dom da profecia nós temos também o dom carismático da fé então através da fé carismática o Espírito Santo nos dá a certeza de que Deus agirá de que o poder de Deus irá intervir em alguma situação da vida do homem pela fé carismática cremos que Deus opera maravilhas em favor do seu povo então a fé ela move a manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo quem já viu tantas passagens bíblicas em que Jesus diz a tua fé te curou a tua fé te salvou quantas vezes ele elogiou grande a tua fé não é assim então o dom carismático da fé o Espírito Santo nos dá a certeza de que Deus agirá lembra do centurião Senhor não precises ir na minha casa basta que tu digas uma palavra e o meu servo será curado e Jesus então diante daquela manifestação de confiança e de fé daquele homem diz eu nunca vi uma fé tão grande como a tua então é através da fé que o Espírito Santo deste dom de fé que o Espírito Santo então ele nos dá a certeza absoluta de que Deus vai agir de que Deus tem seus planos de que no momento oportuno Deus agirá e tem nós temos também o dom dos milagres então o dom de milagres é a ação do Espírito Santo que para o bem de uma pessoa modifica o curso normal da natureza então o milagre é uma intervenção clara sensível e visível de Deus no decurso normal na nossa vida ordinária nos acontecimentos ordinários da nossa vida então curas instantâneas de doenças que são incuráveis como câncer então pessoas que são curadas e que a medicina ela não consegue explicar como aquela pessoa foi curada né então doenças incuráveis ressuscitação ressurreição dos mortos né fenômenos extraordinários da natureza então tudo isso são dons carismáticos chamado dom dos milagres em que pela ação do Espírito Santo depara o bem de alguém Deus modifica o curso normal da natureza há uma intervenção clara há uma intervenção sensível há uma intervenção visível de Deus nós temos também o dom das curas que se manifesta de três formas então é tomando tomando como base as três dimensões do homem corpo alma e espírito então nós podemos compreender que este mesmo homem pode ser atingido por enfermidades nessas três dimensões então eu posso ficar enferma no meu corpo eu posso ficar enferma na minha alma e eu posso ficar enferma no meu espírito então existem os males que são físicos existem os males que são da alma e que existem os males que são interiores e existem ainda os males espirituais então se nós somos atingidos em qualquer uma dessas áreas nós necessitamos de uma prece de uma oração para cura interior se somos atingidos em nosso espírito contaminando-nos com falsas doutrinas ou quando nos afastamos da doutrina da salvação precisamos de cura espiritual ou de oração de libertação e então através do dom carismático de dom das curas Deus então pode curar a minha vida pode me curar pode curar o meu irmão através dessa cura espiritual de oração de libertação através de cura interior nós temos também o dom do discernimento dos espíritos então o dom do discernimento dos espíritos é uma graça que provém da presença do espírito santo em nós este dom espiritual nos permite discernir nos permite examinar perceber e identificar em nós mesmos e nas outras pessoas ou até mesmo na comunidade nos ambientes nos objetos nós conseguimos perceber aquilo que é de Deus aquilo que é da natureza humana e aquilo o que vem do maligno aquilo que não vem de Deus então o dom do discernimento dos espíritos nos capacita a saber distinguir essas três coisas e aí diante desse discernimento eu poder então agir com sabedoria também como o dom que Deus nos concede para saber como agir diante das situações então nós concluímos o nosso curso sobre o Espírito Santo eu quero convidar você a fazermos uma breve oração que possamos entregar a nossa vida consagrar a nossa vida ao Espírito Santo que ele possa vir sobre sobre nós que ele possa vir sobre a nossa vida concedendo-nos os espíritos o dom infusos que são os dons de santificação nós que possamos pedir ao Espírito Santo também que ele nos conceda os dons efusos os dons carismáticos os dons de serviço para que eu também possa ir ajudar o meu irmão para que eu possa servir na igreja para que eu possa servir no meu grupo de oração para que eu possa servir na minha família trazendo Deus trazendo a força de Deus o poder de Deus para a nossa vida para o nosso ambiente então eu convido você a fecharmos os nossos olhos um instante e convido também a gente cantar essa música pedindo a esta força do alto a este poder de Deus que venha sobre mim e venha sobre você nos concedendo os seus dons em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Ó Espírito Santo Fonte de todo amor Vem me dar teu vigor e a tua paz ó Espírito Santo Deus de todo poder vem inunda meu ser e me refaz não quero mais viver assim não me deixa trilhar na minha dor nos planos que são meus vem me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus nós te pedimos divino Espírito Santo fonte de todo amor que te possas vir sobre nós vem nos conceder o teu vigor vem nos dar a tua paz vem Espírito Santo de Deus vem nos conceder os dons de santificação vem nos conceder os dons que tu que pode transformar o meu coração os dons que me capacitam a corresponder a vontade de Deus vem Espírito Santo tocar em meu coração tocar em minha mente tocar nos meus pensamentos nas minhas ideias nas minhas certezas vem transformar tudo o que há dentro de mim para que eu consiga por meio da tua graça por meio do teu poder eu consiga corresponder ao chamado de Deus vem Espírito Santo de Deus vem derrama com profusão e abundância o Espírito o Espírito o teu Espírito Santo e nos concede os dons efusos os dons para o serviço para que eu possa servir a tua igreja para que eu possa realmente corresponder ao que tu desejas e esperas de mim tu que me envias tu que me levas a evangelizar tu que me levas ao meu irmão tu que me levas a ser sal e luz na minha casa na minha família no meu trabalho na minha faculdade no meu ambiente natural que tu venhas acumular a minha vida que tu venhas descer sobre mim sobre a vida do meu irmão com os teus dons os dons de serviço para que a gente possa também ir e realizar a tua vontade aquilo que tu dissesse ide eu vos envio evangelizai que a gente possa também com parresia evangelizar que a gente possa realmente ser testemunha desse amor que experimentamos vem Espírito Santo de Deus realiza a tua obra em nossas vidas realiza a tua obra na vida dos meus irmãos de todos aqueles que estão participando deste curso que cada vez mais eles possam adentrar cada vez mais eles possam estar mais unidos a ti e que tu derrame sobre eles os seus dons a sua graça o seu amor não quero mais viver assim não me deixa trilhar na minha dor nos planos que são meus vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus e para terminarmos o nosso curso nós também pedimos a nossa mãe que segure em nossa mão e que nos conduza agora para que a gente possa dar frutos frutos na nossa família frutos no nosso trabalho que a gente possa levar a todos essa experiência de amor com o próprio Espírito Santo a vossa proteção recorremos Santa Mãe de Deus não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó Virgem gloriosa e bendita amém Deus os abençoe que derrame muitas bênçãos sobre a sua vida e que encha a sua vida e que realmente possa descer sobre você com o seu Espírito Santo a graça dos dons os dons infusos de santificação os dons efusos de serviço Deus lhe abençoe e xalum e xalum e xalum